A empresa na condição de mero patrocinador não deve indenizar por acidente de consumo ocorrido em evento, decide a terceira turma do Superior Tribunal de Justiça. O colegiado deu provimento ao recurso especial de uma empresa que patrocinou a exibição de manobras radicais de motocicletas, entendendo que o mero patrocinador de evento, que não assume garantia de segurança dos participantes, não pode ser considerado fornecedor para fins de responsabilização por acidente de consumo. Com esse entendimento, a patrocinadora foi isenta da obrigação de indenizar a mãe de um menino de 11 anos que morreu após a explosão do cilindro acoplado em uma moto durante a apresentação de um espetáculo. O menor não resistiu aos ferimentos causados pelos estilhaços que o atingiram. O Tribunal de Justiça da Bahia havia condenado solidariamente a patrocinadora e o responsável pela empresa que organizou o evento a pagar indenização de R$ 80 mil, além de pensão mensal até a data em que o menino completaria 65 anos. Ao recorrer ao STJ, a patrocinadora alegou que apenas contribuiu com R$ 1 mil para a realização do evento e também defendeu que não houve relação de consumo que justificasse a sua responsabilização, porque o evento foi realizado em local aberto e sem cobrança de ingressos. Para a ministra relatora Nancy Andrigue, a empresa não contribuiu com seus produtos ou serviços para a organização do evento, nem mesmo houve indícios de que a exposição de sua marca tenha passado a impressão de que atuou como intermediária na cadeia de consumo. Com isso, a terceira turma entendeu que a recorrente não pode ser enquadrada no conceito de fornecedora para fins de responsabilização pelo doloroso acidente de consumo.